O Departamento Nacional de Produção Mineral contratou uma empresa para dar suporte técnico na fiscalização das 220 barragens de mineração de Minas Gerais. Até 29 de abril serão feitas vistorias em todas as barragens do Estado. Nós vamos iniciar no dia de hoje os trabalhos de campo. Eles vão se estender até o dia 31 de março desse ano e pelos próximos 30 dias após esse trabalho de campo nós vamos receber todos esses 220 relatórios. Ao final nós vamos ter um quadro completo de todas as barragens de mineração do Estado de Minas Gerais. Por que Minas Gerais? Nós vamos iniciar por Minas Gerais porque concentra a maior parte das barragens de mineração hoje no Brasil. Mas após esse trabalho nós vamos também nos dedicar a todas as barragens do Brasil. Vamos fiscalizar todas as 402 barragens que existem no Brasil hoje.